Ai. Não vai começar, então. Muita aqui, gente. Ativa a minha parte. Hahaha. Sai, atômico. Tchau, Marcos. Vira. É difícil. Só vou dizer uma coisa. Patrick. Você deve ficar lá pra trás. O que é isso? Aaaaaaah. Esse que tá, Felipe. Obrigado pela sua ajuda. Não. Não. Ah, o cara me acertou. Não, eu tô ganhando. Ah, a minha caiu. Eu acho. Eu não sei. A minha caiu. Como eu gosto, a minha não. Ah, não. Eu achei que a minha tinha caído. Ela não tava com... Não tava entre os primeiros. Achei que a minha não tinha caído. Tchau, Bianca. Logo os meninos. Tututututu. Sete. Logo. Eu roubei isso aqui, eu acho. Eu acho que matei você também. Eu gosto desse mapa. Mesmo com o leg da pode jogar. Tchau. Enroquei o cara e acertei você. Confisei a mim pra naquele lugar. Certo. Tchau. Certo. Mata. Já falei que você deixava nascer. Tchau. 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 Eu sei que sou mal. Não, cê tá fazendo off. 20 na verdade. Na verdade 21. Oi. Não, isso daqui é rápido. Isso daqui é rápido. Tchau Marcos. Nesse mapa dá pra jogar. Não é que nem os outros mapos. Não consigo jogar. Errei. 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 Mais uma tênis. Tá tão rico. Tô com vocês. Ah, eu gosto. Minha net vai caí. Minha net vai caí. Não. Minha net vai caí. Ô mamãe, que achou. Mas é. O meu parque não aguenta minhas habilidades. Ele ganhou. Ele ganhou. Sabia. Não sei o que eu dou bom aqui agora. Ganhou. É. Peraí. Tchau. 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 Tchau.